Sem muito mais demora, eu gostaria de partilhar com os irmãos esta manhã um tema que tem este título que estão a ver ali. As vestes da mulher sentada numa besta. E eu tenho que fazer duas premissas desde já. Ao contrário do que possam imaginar, se calhar alguém pode imaginar isso, o sermão não vai ser sobre vestuário. Também não vou fazer uma mensagem para os irmãos com um muito delicado, rebuscado e complexo estudo profético. Mas gostaria que pegássemos nas nossas pás e que escavássemos um bocadinho para, num episódio, num simbolismo, numa representação que se calhar já vimos várias vezes, tentar descobrir algo que poderá estar lá e que nós não vimos logo de imediato. Se pegarem na vossa Bíblia e abrirem no livro de Apocalipse, que nós ainda recentemente tivemos o grato prazer de estudar de ponta a ponta nas lições da Escola Sabatina, e abrirem no capítulo 17, é-nos apresentada aí uma mulher e ela é descrita da seguinte maneira, entre os versículos 1 até aos versículos 6 do capítulo 17, e foram a favor de ler nas vossas Bíblias. 17, 1 a 6 de Apocalipse. 18, 1 a 6 de Apocalipse. Versículo 4, que é o versículo importante para o assunto de hoje. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice cheio de ouro, das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilónia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Este relato que aqui está introduz, de uma forma profundamente simbólica, uma mulher que está vestida de uma certa maneira, em que são apresentadas algumas dessas características, dessas vestes, e descreve-a, identificando-a como prostituta, abominável, Babilónia, e que se embebeda do sangue dos santos. E é evidente que tudo isto tem que ser entendido de uma forma simbólica. Não é o assunto de hoje estar a escalpelizar todos os detalhes deste trecho que lemos em conjunto. Mas vamos a tentar em particular, porque no versículo 4 há uma descrição das vestes. E este é o assunto que eu quero trazer aos irmãos, as vestes. Porquê? Sabem que em Apocalipse aparecem duas mulheres? No capítulo 12, que não vamos lá, e no capítulo 17. E o redator bíblico, para explicar simbolicamente quem são estas duas mulheres, ele usa vários simbolismos. Um dos simbolismos que é usado tem a ver com a roupa que é usada. E neste caso em particular, no versículo 4, diz que ela estava vestida de púrpura, de escarlata e também dourado. O que é que isto nos quer dizer? O que é que o profeta, ou quem deu a profecia no caso, quis que nós soubéssemos, ao descrever aqui em particular, as roupas, mas mais especificamente ainda, a cor das roupas que vestem esta mulher. Para nós percebermos isto, nós temos que andar muitos séculos para trás. Em Êxodo 24, conta um episódio, quando Moisés, Arão e mais alguns do povo, subiram até ao Senhor. E no versículo 10, que agora podem ler aqui, diz assim, e viram o Deus de Israel. Estou a ler em Êxodo 24, 10, podem acompanhar ali. Debaixo dos seus pés, eles estão a contemplar o Deus de Israel, e o que é que eles veem mais? Debaixo dos seus pés, havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles veem o Deus de Israel, e por baixo dos seus pés, talvez no chão, provavelmente, eles veem algo parecido a pedra de safira. De que cor é a safira? Ninguém sabe de cor é uma safira? Azul. E isso é comprovado pelo restante do texto, que diz que se parecia com o céu na sua claridade. Quando está um belo dia de sol, de que cor é o céu? Muito bem. Logo de seguida, logo de seguida eles contemplarem isto, Deus dá uma ordem a Moisés para subir ao monte, mas com um propósito específico. Qual é esse propósito? No versículo 12 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Deus está a dar ordem para Moisés subir ao monte para lhe entregar as tábuas da lei, que nós conhecemos como sendo os dez mandamentos. Os irmãos lembram-se que Moisés recebeu da parte de Deus duas vezes tábuas da lei com os dez mandamentos, certo? Nós estamos a falar aqui da primeira vez. Estas tábuas que Deus disse que lhe daria são aquelas tábuas que Moisés depois partiu quando chegou cá abaixo e a igreja estava a dançar à volta do bezerro de ouro a fazer aquela adoração ímpia e pagar, como sabemos. Portanto, este é o momento em que Deus chama Moisés e que disse que lhe ia dar as tábuas de pedra e a lei, os dez mandamentos, que ele tinha escrito. Vejam que está no passado. Quando ele chama Moisés, e este é um detalhe importante daqui a pouco, quando ele chama Moisés para lhe dar as primeiras tábuas, ele já tinha escrito nessas tábuas que depois daria a Moisés. Agora, lembram-se que Moisés olhou, antes disto olhou, e os outros que estavam lá, e viram o Deus de Israel e havia como que um chão, um piso, um pavimento, tipo pedra de safira. Vamos procurar mais algum esclarecimento da Bíblia acerca desse lugar onde Deus está. Em Ezequiel, capítulo 1, e logo no início, diz assim, Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Não deixa dúvida nenhuma de que Ezequiel está a contemplar os céus abertos, certo? E ele está a ver visões da parte de Deus. O profeta declara que está a ser espectador não de algo aqui na Terra, mas dos céus abertos. Mais à frente, no versículo 26, o profeta Ezequiel descreve assim, por cima do firmamento, que estava por cima das nossas cabeças, parece que é o mais alto dos altos, havia uma semelhança de trono. Agora vejam bem, nós podemos deduzir facilmente, se ele está a ver os céus abertos, está no alto dos altos e ele vê um trono, nós já podemos concluir quem é que deve estar a ocupar esse trono, bem evidente. Se ele estivesse a contemplar o palácio em Jerusalém, nós podemos dizer, bom, provavelmente é o rei de Israel que ele está a ver, mas não é o caso. Ele está a ver os céus abertos, o mais alto dos altos e vê um trono. Quem é que nós facilmente podemos concluir que estará lá assentado? Não pode ter mais ninguém a não ser o próprio Deus, bem evidente. Agora vejam, havia uma semelhança de trono, mas qual era a aparência desse trono? Como a aparência de uma safira? Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto dele. Ou seja, os céus abrem-se, se juntarmos as duas partes que já vimos, quando contemplamos os céus, o pavimento, o piso e o trono são descritos com uma cor específica. Qual é? Azul. E é claro que nesse trono havia alguém com uma semelhança do homem e se estamos a falar do trono dos céus, que no fundo acaba por ser o trono do universo, podemos dizer assim, e alguém está sentado lá, não pode ser eu, não pode ser um homem, não pode ser um anjo, só pode ser o próprio Deus que no fundo é quem eles estavam justamente a contemplar. Mais à frente, o mesmo Ezequiel diz o seguinte, olhei e vi no firmamento que estava por cima da cabeça dos corubins, portanto isto é mais elevado que os anjos, aparecer sobre eles, uma pedra de safira semelhante em forma a um trono. Por outras palavras, a mesma descrição que nós já vimos antes. No mais alto dos altos, por cima do lugar onde estão os anjos, havia um trono e esse trono tinha a aparência justamente de cor azul. Mais uma vez, e isto é para ficar perfeitamente claro, ninguém se pode sentar nesse trono a não ser o próprio Deus. Portanto, aqui o que é que nós podemos concluir rapidamente? Podemos concluir que no centro do universo, onde está o palácio celestial, onde está o trono do próprio Deus, Deus criador de todas as coisas, esse trono e esse lugar que Deus habita, onde Ele é adorado e venerado por todos os seres que ali se deslocam, logo ali ao lado desse lugar, era onde estava Lúcifer, que foi expulso e outro anjo foi colocado no lugar dele. Esse lugar, o pavimento, o chão e também o trono são de azul. Nada acontece na Bíblia por acaso e por que será que este trono é de azul? E por que será é que eu estou desde já a comparar isto com as cores que aquela mulher de Apocalipse 17 tinha? Pois bem, vamos continuar à procura para perceber o que é que a revelação nos diz. Se nós voltarmos ao livro de Êxodo e continuarmos a ter estas duas histórias em paralelo, nós vemos que Deus entrega, portanto, as tábuas da lei a Moisés e aquele relato tem muitas outras semelhanças com o relato que Ezequiel faz dos céus abertos, além daquilo que nós já vimos. Agora, não há dúvida nenhuma do lugar que estamos a falar, não há dúvida nenhuma de quem se assenta nesse lugar e da característica da cor que a Bíblia identifica como sendo não apenas a aparência mas aquilo que realmente se destaca naquele lugar. Porque os profetas bíblicos poderiam ter dito muitos outros detalhes que dizem mas acharam por bem que nós soubéssemos hoje que aquele lugar todo ele desde o chão até o trono tem aparência da cor azul. Agora, voltando àquele texto que nós já lemos desculpa deixa eu passar aqui um bocadinho à perda então disse o Senhor a Moisés sobe a mim ao monte e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Deus disse isto a Moisés conforme eu destaquei há pouco antes de Moisés subir a encontrar-se com ele no monte e também disse isto antes de Deus ter descido ao monte para se encontrar com Moisés ou seja antes de Moisés subir e antes de Deus descer porque isto está no versículo 12 e apenas no 13 e no 16 é que Moisés sobe e Deus desce ao encontro no monte o que é interessante isto nós para irmos ao encontro de Deus temos que subir Deus para vir ao nosso encontro tem que descer assim é que funciona isto acontece no 13 e no 16 mas no 12 Deus já tinha dito que já tinha escrito portanto antes de Moisés subir e antes de Deus descer ele já tinha escrito nas tábuas os mandamentos para dar a Moisés agora esta expressão que está ali que diz tábuas de pedra eu estive à procura a melhor tradução no hebraico não seria tábuas de pedra mas seria tábuas da pedra indicando especificamente que era daquela pedra específica que Deus iria retirar as tábuas tábua de pedra pode ser uma pedra qualquer agora tábua de pedra é definido é específico é concreto e quando Deus diz isto a Moisés Moisés está a ver o céu aberto e está a ver o chão de onde Deus vai tirar essa pedra é desta que tu estás a ver que eu tirei que eu escrevi e que eu agora te vou dar é isto que está implícito justamente aqui neste texto êxodo 32 diz assim aquelas tábuas eram obra de Deus lembram-se as segundas nós não vamos falar disso hoje mas as segundas tábuas foi diferente Moisés partiu as primeiras e quando foi para Moisés subir a segunda vez para subir as segundas Deus disse corta as pedras do monte e traz que eu vou escrever foi diferente nestas não nestas não foi tiradas não foi tirada do monte a pedra para Deus escrever eram obra do próprio Deus e também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas portanto elas não foram retiradas do Sinai elas foram trazidas por Deus do sítio onde Deus estava e que Moisés estava a contemplar quando os céus se abriram e ele e os anciãos contemplaram aquela cena a conclusão óbvia a conclusão óbvia é o seguinte sabem o trono o trono representa a máxima autoridade não há maior autoridade do que a do reino uma nação ou num reino neste caso e o trono do universo representa a máxima autoridade de todo o universo que só Deus pode sentar ali e é azul o chão o piso o pavimento representa o fundamento o alicerce a base de todas as coisas as tábuas dos dez mandamentos as primeiras que Deus deu a Moisés foram retiradas da base do fundamento do lugar que Deus está como rei e foram retiradas do mesmo lugar onde ele está entronizado como rei dos reis e senhor de todos os senhores e rei do universo se porventura alguém teria alguma dúvida certamente que não mas se alguém teria alguma dúvida acerca de quão sagrado de quão majestoso e de quão solene é esse documento que são os dez mandamentos então aqui as dúvidas saem todas porque Deus foi retirar esse mesmo documento para dá-lo fisicamente à humanidade do lugar onde ele próprio está no seu trono no seu espaço onde todos o reverenciam e adoram e não se esqueçam do detalhe particular é que essas pedras eram de aparência de cor azul Moisés desce do monte e quando está cá a chegar Josué diz ouço barulho deve ser festa e Moisés diz não, não antes fosse uma festa em honra do senhor mas não é uma festa contra Deus e Moisés quando vê aquilo o povo todo vê a Moisés que finalmente desceu o que é que Moisés tem na mão? as tábuas Moisés tem na mão as tábuas azuis que Deus tirou do seu trono e que vem para lhe dar no monte e o povo olha e vê Moisés com as tábuas azuis mas se tivesse dúvidas e alguém estivesse a ver mal Moisés fez questão que eles vissem bem atirou as tábuas e partiu-as e eles viram aqueles pedaços todos ali o povo viu a cor das tábuas será que isso seria assim tão importante? vamos ver o que é que a Sagrada Escritura diz números no capítulo 15 diz assim isto é uma ordem de Deus a Moisés para o povo fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de que cor? Deus deu ordem específica que eles se vestissem de uma determinada maneira e um dos detalhes é que eles deveriam ter um cordão de cor azul agora por que razão é que Deus disse que o cordão deveria ser azul é só ler o resto do texto e as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais por que razão é que devia haver uma franja em azul para que ao olhar se lembrassem dos mandamentos do Senhor e os cumprissem por quê? porque eles tinham visto de que cor eram as tabas dos mandamentos que Deus tinha trazido lá do mundo e sabiam o que é que o azul representava de forma indiscutível para que vos lembreis de todos os meus mandamentos o Senhor repete o que é que isso representa para não deixar dúvida alguma e para que os comprais vejam que repete aqui vos lembreis de todos os mandamentos que os comprais e aqui vos lembreis de todos os mandamentos e os comprais as franjas azuis da cor portanto das tábuas da lei eram para que o povo se lembre de todos os mandamentos do Senhor para que os cumprisse para não entrar em prostituição e adultério espiritual cumprir os mandamentos do Senhor é uma prevenção e é uma segurança para o povo não entrar em adultério espiritual o que é o adultério e a prostituição espiritual é ter outros mandamentos que não os mandamentos de Deus é rejeitar os mandamentos de Deus é descumprir os mandamentos de Deus e o Senhor disse olhem para as franjas azuis vocês e os vossos pais vão se lembrar daquelas tábuas que Moisés trouxe e viram a cor delas e essa franja azul que vai ter aí ou o bordão na franja vai lembrar-vos dos mandamentos do Senhor justamente para os cumprisos agora sim agora que já esclarecemos perfeitamente o que é que representa o azul nós estamos prontos para voltar a Apocalipse 17 e no versículo 4 que nós lemos diz que aquela mulher as vestes dela tinham algumas cores certo que nós já vimos quais são essas cores ela aparece de púrpura aparece de escarlate e aparece de dourado utilizando-o numa linguagem diferente o dourado nós conhecemos é aquele amarelo vivo da cor do ouro certo o escarlate é algo que nós podemos chamar de vermelho hoje e púrpura nós podemos chamar o roxo certo estas cores a Bíblia diz que esta mulher tem estas cores agora vamos comparar as cores que esta mulher tinha com as cores que Deus ordenou Deus ordenou que os sacerdotes se vestissem para servir no ofício do tempo e diz assim a Êxodo 28 5 tomarão quais são as cores que Deus disse que o sacerdote deveria ter tomarão ouro estofo azul púrpura e carmezim quantas cores quantas cores quatro quantas é que a mulher tinha três agora vamos lá vamos ver a diferença o sacerdote tinha o dourado tinha o azul tinha o púrpura e carmezim carmezim é vermelho também é a mesma coisa que escarlato agora vamos comparar com aquilo que aparecia na mulher a mulher tinha dourado tinha púrpura e tinha escarlato o sacerdote que representava o próprio Cristo no seu ofício tinha o dourado tal e qual a mulher tinha o púrpura tal e qual a mulher tinha o carmezim que é a mesma coisa que escarlato o que é que o sacerdote tinha que a mulher não tem porque porque a mulher não guarda os mandamentos do senhor nem os cumpre porque a mulher não guarda os mandamentos do senhor nem os cumpre e por isso é uma prostituta espiritual os irmãos vão dizer assim será que isto é assim tão relevante nós lemos antes olhem para a franja em azul vejam bem para que vos lembreis dos mandamentos do senhor para os cumprir e para não entrares em prostituição depois João aqueles séculos todos à frente vai ver aquela mulher que é representada no capítulo 17 vai ver que ela tem três cores mas não tem um azul o que é que lhe chama? prostituta mãe de todas as abominações estamos a falar espiritualmente como é evidente porquê que isto acontece? porque o capítulo 17 Apocalipse está a identificar um poder qualquer que se assemelha ao culto ao verdadeiro Deus que é muito parecido com o culto ao verdadeiro Deus mas que tem alguns traços que rejeita o culto ao verdadeiro Deus um deles é que ela não aparece com azul ela rejeita ela não quer saber ela despreza ela ignora ela viola ela deturpa os mandamentos do Senhor e não os cumpre costuma-se dizer quase salvo completamente perdido ela tem quase tudo mas falta uma coisa e logo por azar falta o mais importante sabem não vamos ler o capítulo todo 17 na íntegra só esta parte que nos interessa que nós já lemos mas os irmãos devem se lembrar algumas semanas atrás na escola sabatina passamos por aqui o capítulo 17 Apocalipse e esta mulher que aparece ali ela representa uma igreja aportatada que se desviou dos mandamentos do Senhor para seguir os seus próprios mandamentos esta mulher do capítulo 17 ela representa aquilo que nós conhecemos como o romanismo como o papado romano porquê? porque tem toda a aparência do serviço santo mas falta-lhe aquilo que é o mais importante de tudo falta-lhe a guarda dos mandamentos e quando nós olhamos para ela nós não vemos o azul e nós não vamos lembrar-nos de quê? nós não vamos lembrar-nos daquele grande contraponto que é um dos versículos mais conhecidos entre os adventistas do sétimo dia e que diz assim podem passar faz favor que eu não estou conseguindo por alguma razão aqui está a perseverança dos santos aqueles que podemos dizer isto daquela mulher sim ou não? não porquê? porque não tem o azul e como não tem o azul ela não se lembra de guardar os mandamentos do Senhor muito menos cumpri-los como é evidente em contraponto a esta mulher aparece um grupo descrito na Bíblia que guarda os mandamentos de Deus será que eu estou a sugerir aos irmãos para andarmos todos vestidos de azul? percebem que não é o caso mas o que eu estou a sugerir aos irmãos é que isto nos ensina que devemos todos guardar os mandamentos de Deus querem saber algo mais interessante? esta mulher que é representada no capítulo 17 ela respeita e ela observa todos os últimos seis mandamentos ela reconhece a validade dos últimos seis mandamentos todos eles do quinto até ao décimo nenhum problema até ao dia de hoje em respeitar aqueles mandamentos e em reconhecer como válidos o problema está aqui esta mulher que nós vimos ali este sistema religioso despreza ignora não guarda não respeita destrói completamente os quatro primeiros mandamentos não por acaso as tábuas da lei estavam divididas em duas secções havia duas tábuas duas tábuas separadas cada uma delas escritas dos dois lados para toda a gente poder ver nas primeiras tábuas nós tínhamos mandamentos um até ao quarto na segunda tábua nós tínhamos o mandamento quinto até ao décimo aquela mulher preservou preservou a segunda tábua do quinto ao décimo até ao dia de hoje mas desde o seu início aquela mulher destruiu a primeira tábua destruiu do primeiro ao quarto porquê? por uma razão muito simples do quinto ao sexto mandamento Deus está a ordenar Deus está a criar as regras para o relacionamento do homem com o seu próximo honrar o pai e mãe respeitar a esposa não tirar o que é do outro não cobiçar o que é do outro etc e até aí tudo bem mas do primeiro ao quarto mandamento Deus está a estabelecer as regras os princípios do relacionamento do homem com quem? do homem com ele mesmo do homem com Deus e esta mulher não quer que o homem se relacione com Deus esta mulher quer tirar Deus de ser nem colocar-se a ela no lugar do próprio Deus Deus não permite que ela se vista sequer de azul nem ela sequer está com intenções de se vestir de azul porquê? porque esta mulher porque este sistema detesta odeia os mandamentos do primeiro ao quarto porque quem respeita os mandamentos do primeiro ao quarto tem um Deus só um Deus e não se deixa prostituir com mais nada quem respeitar os mandamentos do primeiro ao quarto naturalmente vai respeitar os mandamentos do quinto até ao décimo sem problema agora quem não tem do primeiro ao quarto quem não tem a primeira tábua até os mandamentos da segunda tábua vai desrespeitar com muita facilidade então esta mulher este sistema quer destruir completamente a primeira tábua dos mandamentos de Deus Moisés partiu as tábua Deus deu uma substituta Deus deu uma substituta e onde é que Moisés foi colocar essas tábua? quando foi estabelecido o cerimonial do santuário elas estavam no pátio? não muito menos no acampamento elas estavam no lugar santo? não estavam onde? no segundo compartimento no lugar santíssimo naquilo que era na terra a representação da santidade de Deus as tábuas foram colocadas no lugar mais santo que podia haver percebem agora o ódio do inimigo de Deus contra os mandamentos? percebem agora o ódio do inimigo de Deus contra em particular os primeiros quatro mandamentos? e alguém me dirá assim bom, mas isso era isso era lá para trás no tempo de Moisés vamos ver segunda de crónicas Salomão queria construir um templo ao Senhor e agora vejam o que é que Salomão diz e determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor como também uma casa para o seu reino e designou Salomão setenta mil homens de carga e oitenta mil que talhavam pedras de montanha e três mil e seiscentos inspectores sobre eles e Salomão mandou dizer a Irão rei de tiro como fizeste com Davi meu pai mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse assim faz também comigo eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus para lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição para os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus o que é obrigação que é que diz obrigação ele estava a instituir algo que era uma obrigação perpétua que Deus tinha dado outra palavra para perpétua para sempre que não acaba que continua e na Bíblia Israel não é necessariamente o povo judeu que mora lá em Israel na Bíblia Israel é o povo do Senhor portanto aquilo que se aplicava aos judeus daquele tempo aplica-se hoje ao povo do Senhor obrigação perpétua e Salomão está a estabelecer um templo para fazer essa adoração todo o simbolismo que apontava para o Messias que já veio entretanto não é e chamou a isso uma obrigação perpétua e depois ele diz assim a casa que estou para edificar há de ser grande porque o nosso Deus é maior que todos os deuses e depois termina porém quem seria capaz de lhe edificar uma casa visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter e quem sou eu que lhe edificasse uma casa salvo para queimar incenso perante ele então ele pede alguém para o ajudar a construir e tem que ser alguém que saiba fazer o que vejam bem manda-me pois agora um homem hábil para trabalhar em ouro prata bronze ferro púrpura carmezim e em Salomão sabia que aquelas quatro cores tinham que estar lá e ele podia ter usado muitas cores mas ele não dispensou o azul era imperativo vejam bem um projeto desta construção um projeto deste tamanho obrigavam a trabalhos enormes e certamente houve muitos planos mas a Bíblia e a profecia da Bíblia ao resumir os planos para a construção não deixou de lado a questão das cores que deviam lá estar entre as quais devia estar justamente o azul depois mais à frente mais à frente diz assim disse mais Irão bendito seja o Senhor Deus de Israel Irão a quem Salomão fez o pedido que fez os céus e a terra e que deu ao rei Davi um filho sábio de grande prudência e entendimento portanto ele está a elogiar aquilo que Salomão estava a fazer que edifique casa ao Senhor e para o seu reino agora pois envia um homem sábio de grande entendimento a saber Irão a Bíblia Irão a Bíblia foi o homem que foi mandado filho de uma mulher das filhas de Dã e cujo pai foi homem em tiro e depois diz assim podem passar por favor para o seguinte este vejam bem o rei diz Salomão fica descansado porque quem eu te vou mandar o que é que ele sabe fazer este sabe trabalhar em ouro prata bronze ferro pedras madeira púrpura azul linho fino e carmesim mais uma vez vemos que o homem que foi responsável por dirigir a construção do templo era hábil e garantidamente que ia colocar lá estas cores havia muitos detalhes certamente importantes na construção do templo a Bíblia deixa perfeitamente clara que as cores que seriam usadas é um detalhe importante e nessas cores que seriam usadas tem todas as cores que o sacerdote usava nas suas vestes para servir no ofício do templo entre as quais o azul que forçosamente teria que lá estar agora vou ler um texto de Irma White que descreve a importância justamente deste tipo de simbolismo vejam bem irmãos em termos de modéstia em termos de proteger contra o frio em termos enfim da moda se quiserem seja lá o que for qual é a diferença entre ter uma franja azul, amarela ou preta é uma questão de gosto mas Deus disse que tinha que ser azul e tinham que andar com aquilo azul e tinham que olhar para o azul e disse o que é que aquilo significava para eles lá atrás olha o texto de Irma White diz assim por favor os filhos de Israel depois de terem sido tirados do Egito foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos das suas vestes tal como lemos para quê para quê para distingui-los das nações à volta para significar que eram o povo peculiar de Deus para quê que servia a franja em azul para separá-los para distingui-los para diferenciá-los de todos os outros à volta para serem distintos diferentes e para quê para dizer para toda a gente saber que era um povo peculiar de Deus Deus tinha aquele povo numa consideração especial porque eles tinham uma função e uma missão diferente não se podia misturar e confundir com os outros agora se o cordão em azul representa a guarda dos mandamentos do Senhor e hoje Deus tem um povo que não se deve misturar com as nações à sua volta tem um povo distinto das nações à sua volta tem um povo que é a sua nação peculiar porque é que essa nação deve ser reconhecida por guardar os mandamentos do Senhor agora os irmãos já percebem ainda melhor porque é que o último grande combate da história vai ser travado à volta da questão do sábado porque o sábado é o centro de todos os mandamentos e há um povo que tem que levantar o sábado que tem que ficar firme e determinado pelo sábado que não vai transigir que não vai ceder nem um bocadinho porquê? porque ao guardar o sábado e ao guardar os mandamentos de Deus todos à volta vão olhar e quando o virem vão saber que há uma franja azul nas bordas das vestes há algo que os distingue quando olhavam para o povo de Deus naquele tempo viam aquela marca em azul e sabiam que eles eram diferentes sabiam que eles não se iriam misturar e hoje quando o virem um povo que guarda os mandamentos de Deus em particular o sábado e que não cede nem por nada vai saber que aquilo é diferente vai saber que Deus os abençoa de uma forma particular amém? o azul está associado como vimos à guarda dos mandamentos de Deus por curiosidade e apenas em jeito de remate e para se calhar fundamentar ainda um bocadinho mais por curiosidade eu fui ver nos documentos oficiais da Igreja Católica quais são as cores que eles podem usar na liturgia já tem todo o cerimonial que eles têm desde missas e todas as outras cerimónias atividades que fazem oficiais religiosos em toda a liturgia quais são as cores que eles podem usar eles podem usar o branco podem usar o vermelho que é o carmezinho ou o escarlato podem usar o verde podem usar o roxo que é o púrpura que nós vimos podem usar o preto rosa e dourado que nós também vimos eles não usam o azul eles não usam o azul até ao dia de hoje é exceto é exceto e foi isto que eu fiquei alegre por um lado espantado por outro e ao mesmo tempo como é que Deus permite que todas as coisas vão ao detalhe há uma circunstância específica muito específica em que podem usar azul em primeiro lugar não é em todo o mundo que isso acontece apenas em 3 ou 4 países que pode haver uma autorização para usarem azul porque não faz parte da norma em cerimónias específicas com duas características a primeira é que tem que ser cerimónias relacionadas à Virgem Maria a segunda é quando essa cerimónia acontece ao sábado na Igreja Católica não usam azul por norma mas quando usam quando usam nas raríssimas vezes que usam é quando essa cerimónia é ao sábado parece que estão a usar com Deus parece que estão a usar com Deus e estou a falar do sistema não estou a falar das pessoas existe um povo hoje na Terra que tem que ser diferente e existe um povo na Terra que tem que se destacar sem abrir a boca porque quando no tempo de Israel no deserto alguém passava e via a franja azul eles não precisavam abrir a boca não precisavam dizer nada olhava-se e via-se que eles eram diferentes e hoje a Igreja do Senhor quando olham para nós somos diferentes quando olham para nós veem que nós somos intransigentes não é obstinados obstinados é uma intransigência contra a razão agora intransigência é ser determinado no princípio e não se desviar dele veem que nós somos intransigentes na guarda dos mandamentos veem que desde do Porto de Sol de Sexta até o Porto de Sol de Sábado nós somos mesmo diferentes de todos os outros veem que os mandamentos do Senhor ocupam um lugar central na nossa vida veem que nós temos algo diferente a contar aos outros sem abrirmos a boca sem dizer nada se quer ou será que desgraçadamente somos misturados e confundidos Deus precisa de um povo peculiar Deus precisa de um povo distinto das nações à sua volta Deus precisa de um povo que não dobre nem para um lado e que não dobre nem para o outro nos tempos da Bíblia o povo de Deus esteve prisioneiro e esteve cativeiro no Egito e na Babilónia o Egito é a ausência da religião a Babilónia é a falsa religião no fim dos tempos todas as profecias como que se repetem novamente para se cumprirem será que hoje em dia aquele que devia ser o povo peculiar de Deus está a deixar-se levar corromper e escravizar tanto por um lado por uma falta de religião como por outro lado por uma religião falsa Deus chama esse povo a sair desses extremos a vir ao meio e a chamar-lhe casa de Israel que guarda os mandamentos do Senhor de Israel irmãos que o Senhor nos abençoe para que simbolicamente a cada momento não nos esqueçamos de usar a franja azul simbolicamente não nos esqueçamos de ter um orgulho tanto em ser diferentes eu quase que imagino aqueles pais lá no deserto e naquelas nações a colocarem a franja azul nos seus filhos e a mandarem sair com um orgulho tanto nós somos Israel nós somos diferentes não somos melhores não somos mais merecedores não merecemos mais a salvação do que os outros se calhar bem pelo contrário mas somos diferentes porque temos um Deus diferente temos mandamentos diferentes temos comportamentos diferentes fazemos tudo diferente não porque queremos olhar para que os outros fazem e fazer de outra maneira mas porque queremos olhar para Deus e fazer como Deus manda irmãos que Deus nos abençoe a cada momento para nós para os nossos filhos a sairmos à rua a virmos à igreja e toda a gente a ver que nós somos diferentes a começar pela guarda dos mandamentos e por tudo o resto que tem a ver com a nossa vida que Deus nos abençoe neste dia que Deus nos abençoe Obrigado.